No vídeo de hoje eu vou compartilhar pra vocês esse momento incrível pra mim aqui fazendo unboxing da minha primeira impressora 3D A realização de um sonho, eu sempre tive vontade de ter uma impressora 3D E hoje eu posso dizer que eu tenho impressora 3D, conquistei ela aqui sem pisar em ninguém E eu vou mostrar pra vocês hoje, compartilhar esse momento que pra mim é uma grande conquista Dessa minha primeira impressora 3D que vai ajudar em muito aqui no canal As vezes pra alguns vai parecer alguma coisa normal, mas pra mim isso aqui é uma grande conquista Ela vai ajudar pra caramba, só eu sei como e eu consegui conquistar ela E eu posso dizer que eu tenho agora minha primeira impressora 3D pra fazer nossos projetos aqui no canal Então bora, eu vou compartilhar pra vocês, vamos fazer o unboxing dela aqui que eu tô morrendo ansiedade Eu não acredito que eu tô com a impressora 3D aqui na minha frente, meu Deus, eu vou chorar daqui a pouco já Então bora lá galera, bora fazer esse unboxing da nossa primeira impressora 3D aqui no canal, beleza? Bora lá Bom galera, bora abrir, já tá a estileta aqui na mão, vai ser meio ruim pra mim aqui porque a câmera tá bem longe, o microfone também Mas vamos tentar, eu tô na gambiarra aqui pra fazer esse vídeo de unboxing aqui pra mostrar pra vocês A minha conquista aqui da primeira impressora 3D galera, meu Deus, tô ansioso demais Vamos abrindo ela aqui, eu vou contando pra vocês Ela chegou pra mim ontem aqui galera, de uma forma inesperada Eu não tava nada imaginando que ia chegar pra mim ontem e do nada ela chegou Porque a previsão tava bem longe ainda dela chegar e chegou bem antes da previsão Muito bom né? Eu nem tava contando que ela ia chegar nesse dia Ela chegou pra mim ontem e eu tive que deixar ela aqui morrendo, guardando ansiedade aqui pra abrir ela Porque chegou meio do fim da tarde e não dava pra mim gravar né? Então eu tive que esperar hoje pra eu poder gravar E é isso, meu Deus, já tô vendo o negócio aqui já, vamos terminar de abrir, vamos lá Beleza, tá pegando a câmera? Tá pegando galera, bora ver, meu Deus do céu, não acredito Deixa eu dobrar essa parte dela aqui, pra lá, pra não atrapalhar Ai meu Deus, bati na câmera, vai derrubar o negócio, ai meu monitor Beleza, acho que assim já dá pra gente ver melhor ó Beleza, tá pegando a câmera aí galera Primeira vez, primeiro contato que eu vou ter um contato com a impressora 3D, meu Deus Puxar aqui, puxar aqui também, ó, já vem um negócio aqui já, não quero saber não Tinha a almofadinha dela, meu Deus galera Tá aqui galera, a nossa primeira impressora é a Ender 3 da Creality Ó, já tem um manualzinho aqui né, eu acho que é um manual, olha, manual aqui Creality, galera do céu, meu Deus, ela tá cheia de pó aqui, que louco, meia, tô tremendo Ah, isso aqui é a mesa, a base, bom, vamos tirar uma coisa por uma aqui Bom, aqui a gente já tem o nosso LCD, nosso painelzinho LCD dela aqui galera Nossa, que bonitinho, ó, Ender 3 Já vamos deixar aí de lado aqui também Desse outro lado, hein, já tem a nossa fonte zona Caraca, é uma fonte grandona, hein Ué, aquelas fontes que a gente usa nos volantes, hein Ó, já tem um cabuzão aqui XT60, se não me engano Ó, cabo grosso, hein Quantos amperes essa fonte aqui galera? 24 volts, 15 amperes, ó Meu Deus galera, não tô acreditando não Vou deixar de lado aqui também Vamos ver o que mais aqui Isso aqui é só uma coisa pra separar Aqui a gente já tem a nossa barra também galera Das laterais, alguma coisa Tem outras barras aqui também Ah não, essa aqui já é do pé Beleza, acho que é esse aqui agora, né Ah, a gente já tem o motor aqui já, hein Ó, da parte que vai aqui o filamento Cara, galera, olha Deixar de lado também Eu acho que agora só ficou faltando isso aqui, né E essa é a base dela, que ela já vem meio que montada Que isso, meu Deus, eu tenho até medo de pegar nela aqui Vamos tirar, meu Deus, é pesadinho Ah, já tem uma Nossa, ela tem um negócio aqui também Uxo, tem que tomar cuidado com isso Ó galera, o bico aqui Cara, meu Deus Vamos tirar daqui também Tem mais uma coisa Que linda galera, a base dela, meu Deus Beleza, a primeira parte já foi Vamos pra segunda agora Meu Deus, tem muita coisa aqui ainda Ó, dá pra vocês verem aí, né A gente já tem aqui um kitzinho Com alguns outros adicionais dela Tem um pouquinho de filamento aqui Tem o switch do limite dela Tem um cartão Vamos abrir, ó Vamos abrir aqui Acabei pra vocês verem, ó Ó, aqui a gente tem uns bicos dela Não sei se é bico reserva Ou se é bico pra colocar nela mesmo Acho que é reserva Porque ali eu já vi um bico Mas beleza Deixar aqui pra mim colocar ali depois Já tem um switch aqui do fim de curso dela De algum eixo A gente já tem um pouco de filamento aqui A vácuo só pra teste branco Essas uns 30 graminhas ali Ó, a gente já tem um cartão de memória Com um adaptador USB pra você colocar no PC E você trazer o seu arquivo STL nela A gente já tem aqui algum rolamento de ajuste Aqui de alguma correia De algum eixo Depois a gente dá uma olhada Vamos voltar aqui no setinho de novo Que depois A gente vai montar Ainda nesse vídeo eu vou montar ela Vou fazer um box Vou montar Vou fazer teste Vou fazer a primeira impressão nela Depois configurar E fazer outra Pra ver se deu melhoria E... Ah, eu antes também Vou testar um sistema de segurança nela Pra ver se a placa é totalizada ou não Tudo nesse vídeo ainda A gente já tem aqui outro servomotor também Com acoplamento Olha galera Que louco, hein Criate aqui também A gente já tem esse... Isso aqui é pra colocar O filamento Eu tô com dois filamentos Pra chegar Ele vai chegar pra minha manhã O filamento preto e azul Que eu comprei Olha esse aqui faz parte também O cabo Opa, é cabo de três já Beleza, boa Aqui a gente tem também Outros isolamentos De ajuste A gente tem uma... Oh, uma espatulazinha Pra você tirar a impressão Outro kitzinho Vamos ver Nossa, esse aqui é os kits Dos parafusos, né Ó, parafusos É, todos os parafusos Pra montagem dela Aqui, galera Correia, tudo Aqui a gente já tem... Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, aquele famoso alicatinho lá Nesse dia eu comprei um desse, hein Aqui, ó O alicatinho pra você poder cortar Filamento Ou as bases da impressão, né A gente já tem também aqui Umas braçadeirazinhas A famosa porca-gata Tem aqui... Opa, que é isso? Negocinho bem fininho, olha Esse aqui acho que é pra... Limpar alguma coisa Bico, sei lá É, deve ser E aqui tem um kitzinho de chave Pra você montar Vou tentar montar ela Só com esse kitzinho de chave Aqui, galera Esse kitzinho de chave, né Ó, tem uma chave pendinha Pequenininha E as alen E as outras de boca aqui É, vou tentar montar Só com esse kit aqui Deixar ela até de lado aqui E vamos colocar Esses parafusos aqui de novo Pra eu não perder isso É muito parafuso, galera Olha E tem mais uma barra aqui Beleza Ó, agora tá vindo Embaladinho e tudo Da hora, galera Opa, tem uma coisa dentro aqui, hein Vamos ver se tem mais Alguma coisa embaixo Não, não tem nada É isso Agora chegou a hora, meus amigos Vamos ver se aqui Tem o manual Pra gente montar ela, né Vamos ver Tomara que seja em inglês Manual também Inglês não Tomara que seja em português Manual também, né Vamos ver Dá uma olhada aqui Será que é esse aqui Não, esse aqui não é não Esse aqui é Olha que dá a linha, galera Ah, é esse aqui, ó Não, não é Ah, não acredito que não tem manual Pra montar Galera do céu Não tem manual pra montar Será que é esse? Só falta ser esse Não acredito que é só isso Ah, aleluia Tem o manualzinho pra montar, galera Perfeito Todos passos Galera, parece ser simples Porque é um manual bem pequeno Eu achei que seria um livro aqui Pra montar ela Olha os nomes das peças aqui Tudo Bora começar a montagem A primeira vez que eu vou montar Uma impressão em 3D Então vamos ver, ó Que horas são aqui agora Deixa eu ver Ixi, a câmera tá tampando bem ali São 1h16 agora, galera Eu vou iniciar a montagem dela Vamos ver depois Quanto tempo eu vou demorar Eu vou sofrer, acho, galera Eu vou montar com medo de quebrar Pensou? Meu Deus do céu Já foi difícil conquistar isso aqui Porque se não vai montar e quebra Então tudo cuidado Vamos montar com esse kitzinho aqui Vou compartilhar pra vocês essa montagem E bora ver Depois eu vou fazer os testes de segurança nela Se ela vem com a placa já atualizada Com o sistema todo atualizado Com o sistema de segurança E depois eu vou fazer a primeira impressão nela Do jeito que ela veio aqui Só pra teste com o filamento de teste ali mesmo Porque o meu filamento vai chegar só amanhã Um preto e azul que eu comprei E depois eu vou fazer Vou fazer a configuração nela E fazer o mesmo teste da impressão Pra ver se deu uma melhorada ou não E pra mim ver essa experiência Minha primeira impressão Beleza? Então bora montar aqui Sofreu um pouquinho pra montar Meu Deus, tô com medo Bora lá E aí Tchau, tchau. 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 Meu Deus, será que não vai parar agora? Parou. Ah, eu escolho quanto eu quero mover aqui. O máximo é o 250, que é a altura que ela vai. Vixe, pior que esse cabo tinha que passar lá. Ai, volta, 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 volta. Meu Deus, será que ela vai esmagar esse cabo aqui? Ó, galera. O cabo ali, ó. Eu tinha que passar o cabo por cima, acho. Ou tem um sensor para ela travar. Meu Deus, trava? Ai, tá forçando. Deu ruim. É, galera, eu vou desligar ela e vou checar as ligações aqui só para dar aquela conferida melhor. Porque eu acho que eu inverti os cabos dos eixos. Só pode, hein? Vamos desligar ela aqui e vamos testar. Ó, galera. Vim correndo mostrar para vocês, ó. Consegui, ó. Eu tinha que colocar ali no auto home, que ela vai voltar todos os eixos na posição padrão. E não estava na posição padrão, né? Estava, tipo, errado. Por isso que está ultrapassando ali. Aí ele vai na posição padrão, toca no switch aqui para avisar que chegou no final. E ele está descendo esse outro eixo aqui agora para chegar na posição final também, ó. Para bater nesse outro switch aqui e ela zerar, ficar zerada. Aí eu consigo mover os eixos certos e eles não vão chegar no limite igual tinha acontecido. E eu inverti um conector do eixo X aqui, se eu não me engano. Eu inverti. Agora já arrumei e agora já vi ali que tem que colocar no auto home aqui. E ela já vai centralizar na posição padrão, ó. Ela vai chegar no switchzinho aqui e vai travar. Vamos ver, ó. Vai chegar no switch do Z aqui, ó. Tocou o switch, ó. Ela tocou o switch e ela vai descendo devagarzinho até tocar de novo o switchzinho. Beleza. Agora eu consigo mandar ela mover certo, ó. Se eu vir aqui, cadê, ó. Se eu vier aqui. Estou aprendendo a mexer aqui, né? Ó, prepara, mover eixo. Mover o eixo X, ó. Aí eu consigo colocar quanto quero mexer o eixo X, ó. Ó, aí vai mexendo. 70, ó. Não sei se é 70 milímetros, sei lá. Quanto que é isso aqui? Centímetro, 150, 180. Vamos ver se ele vai deixar eu passar no final ali e bater. Ó, o máximo assim... Ó, agora tá certo. Agora chegou no final e não deixou bater. Vamos zerar ela agora. Aí, galera. Estamos descobrindo aqui agora já, hein. Pegando as manhas. Ó, bateu no switch e zerou. Agora tá certo. Agora vamos mexer aquele eixo Y que tinha batido lá no final, né. Vamos fazer ele subir aqui, ó. Ah, não. O Y é esse daqui debaixo da mesa, né. X, Y de cima é o Z. Deixa eu pegar aqui. Agora vamos pegar o Z que tinha travado lá, né. Esse daqui de cima. Vamos mandar ele subir tudo. E vamos ver se ele vai travar. Quanto que ele sobe? É 250, né. Beleza. Vamos deixar ele subir tudo aqui pra ver. Ele sobe devagarzinho, mas sobe. Só fazer esse primeiro teste. Aí eu já mostro a placa ali. Eu tô curioso. Tomara que ela seja a placa atualizada. Porque onde eu comprei a descrição era muito ruim. E se eu não comprasse aquela, já era. Eu ia perder a oportunidade de pagar barato nela. Porque eu já perdi duas oportunidades de pegar ela num valor muito mais barato. Só que tinha cinco em estoque. Em questão de meia hora, pensando se pegava ou não, acabou o estoque das cinco. Venderam as cinco todas que tinha. Aí a única opção era pegar essa que era a mais barata. Se eu não pegasse essa e acabasse o estoque, eu teria que pagar tipo coisa de 100, 200 reais a mais nos outros anúncios. Então eu tive que pegar essa aqui. E tomara que ela seja pelo menos uma placa de versão... Eu espero que seja 4.2 alguma coisa. Que eu vi a galera falando lá, comentando que é a melhor. Opa! Será que ela vai travar, meu Deus? Trava? Tá com a mão aqui. Como que ela vai travar se não tem su... Ah, travou. Beleza, agora deu certo, galera. Certo. Nossa. Vamos abrir a placa ali pra ver a versão dela. E ver se ela é já 32 bits. Tomara que seja. Se for aquelas 2 pontos... Aí ferrou. Por isso que tava barato. Mas vamos ver. Então bora ver que ela já deixou ela desligada. Deixou a tomada aqui. Já tinha tirado os parafusos. Vamos tirar a capinha dela, ó. Das informações aqui, ó. Ó. E aqui está... Opa! É a placa preta. Se é a placa preta, acho que já é mais atualizada. Vamos dar uma olhada na versão dela. Criality versão 4.2.2. É essa mesmo. Essa é da boa, galera. Essa com certeza deve ser a 32 bits. Tem a 8 bits e a 32. Eu acho que essa já é a 32. Depois vou pesquisar melhor. Da hora, né, galera? Dá pra fazer as impressoras caseiras, galera. Coardinho mega, hein? E bora testar já as primeiras coisas delas. Eu esqueci o nome que fala sobre isso aqui. É o Thermal Runner. Alguma coisa assim. Que é pra testar se a temperatura da extrusora dela aqui tá tudo certo. O sensor tá tudo certo. Porque se passar a temperatura, ela trabalha mais ou menos a 200 e poucos graus. E se passar essa temperatura porque o sensor não tá calibrado. Pode explodir a impressora e botar fogo em tudo. Então, vamos testar. Vou deixar ela já aberta aqui. Vamos fazer esse teste dela pra ver se tá calibrado ou não. E se tem esse sistema de segurança já nela. Beleza, galera. Agora ela já tá ligada aqui. Deixei a placa também aberta. Já joguei aqui os eixos pra deixar mais pro meio aqui, ó. Já tá aqui. E aqui tem o bico que ela faz esquenta, né? Que vem o filamento aqui. Ele esquenta pra derreter. E nele aqui, na extrusora, tem um sensor. E o que a gente vai fazer, ó. Eu vou tirar esse cabo do sensor dela aqui. Ainda disso que eu tô fazendo, eu vi um sultural pra fazer isso, tá? Não vai fazer sem saber o que você tá fazendo. O que eu vou fazer, eu vou tirar esse conector do sensor. E aqui, ó, no painel, já mostra, ó, a temperatura do meu bico, ó. Vamos focar aqui, ó. Que tá 28 graus, a temperatura do bico aqui. Eu posso mandar esquentar e ele vai até 200 e pouco. E aqui é a temperatura da mesa. Se eu tirar esse sensor aqui, ele tem que ficar aqui, se eu não me engano, menos 15. Que é a temperatura mínima que ele fica ali. Ele não consegue tá captando essa temperatura. Então, se eu tirar e aqui zerar, é que tá beleza ali o meu sensor ali. Vamos testar isso aqui, né? Isso aqui, vamos ver, né? Tirei, galera, ó. Foi pra menos 14, ó. É menos 14, não menos 15, ó. Foi lá pra menos 14. Então tá certo, ele não tá conseguindo captar, o sensor tá desligado. Zerou aqui, digamos, a temperatura zero dele, que é esse menos 14 que ele dá. Se eu colocar, ele tem que voltar a 28. Vamos lá. Beleza, sensor ligado, voltou a 28. Certo, primeiro sistema de segurança dela tá certo. Beleza, galera. Esse teste que a gente fizemos aqui, tirando esse conector, foi pra testar a temperatura mínima aqui do bico dela. Pra ver se o sensor tá beleza. Agora o que a gente vai fazer é testar a temperatura máxima. Se ele passar a temperatura máxima que ele permite ali, é pra desligar. É pra impressora dar um erro e pra ela desligar. Se não fizer isso, daí não tem esse sistema de segurança na versão da impressora aqui, né? Da placa dela. Então o que eu vou fazer, eu vou tirar de novo esse conector do sensor. Vamos testar. Ó lá, ó. Lá no painel já foi pra... Beleza, menos 14. Tá certo. Agora eu vou dar um curto nele aqui. Como se fosse o sensor que estivesse marcando a temperatura máxima. E é pra dar um erro na impressora aqui. Vamos ver. Beleza, deu erro. Agora a gente desliga. Beleza, tá certo, galera. Tá ativado isso aí. Ainda bem. Não precisa ficar atualizando a coisa da impressora. Beleza, galera. O teste da temperatura mínima e a máxima ali do sensor já foi feito. A gente já vê que ele já tá funcionando. Já tá dando os erros. Agora a gente vai fazer o teste da resistência aqui que vai esquentar o nosso bico. Vamos tirar um conector dela. Porque tirando ele vai ficar perdido. Não vai captar a temperatura que ele tá. E ele tem que dar um erro aqui. Eu vou mandar a impressora esquentar o bico. E como ele vai estar desconectado, ele tem que dar um erro ali. Porque se não der esse erro, ele não tem esse sistema de segurança ativo. E ele vai esquentar sem o negócio ali de ajuste de temperatura. E se passar a temperatura que ele permite aqui, isso aqui pode pegar fogo pra explodir. Então vamos fazer esse teste. Beleza, já tirei o cabo dele ali da resistência aqui. Ele tá desligado. Vou ligar a impressora. Vou mandar ela esquentar e em alguns minutos ou segundos isso aqui tem que dar um erro. Beleza, tá marcando ali. Vamos aqui em Ctrl, Temperatura. Vamos mandar aqui então aquecer o bico dela. Vou deixar aqui pra 100. Beleza. E vamos ver se ela vai aquecer. Ó, tá setado pra 100 e ela vai começar a aquecer. Vamos ver. Deu erro, galera. Beleza. E falhou aqui, ó. Beleza. Então o sistema de segurança dela tá beleza. A placa é a DASA atualizada. O sistema já tá tudo certinho. Vou conectar aí de novo. Vamos fechar. E agora sim já deu pra ver que o sistema de segurança da impressora já tá tudo certinho. Tá dando os erros ali. E deu erro porque não tem ali o... Eu tirei o cabo da resistência de esquentar. Vai dar o erro, não vai estar esquentando. A gente fez os testes do sensor também. Tem temperatura máxima e mínima. E beleza. Agora sim eu vou alinhar a mesa aqui. Fazer o alinhamento dela. E vou botar alguma impressão aqui nesse filamento banco pra gente testar. Do jeito que ela veio aqui mesmo. Jogar lá no fatiador e tal. E vou depois configurar no fatiador uma outra impressão. E a gente compara pra ver. Pra gente poder finalizar. Beleza. Beleza galera. Agora sim já fizemos todos os testes dela. Tá funcionando. Eu coloquei aqui ó. Deixa eu ver. Ixi. Acho que eu não vou conseguir. Tô até com a bicã ali galera. Pra filmar. Porque olha. Coloquei aqui no fatiador galera. Esse cubozinho de teste. Bem pequenininho. Pra ver a calibração dos eixos XY e Z. Ele tem 20 milímetros se não me engano. É 20 milímetros. E daí eu coloquei só pra gente fazer o teste. A nossa primeira impressão. Usando esse filamento branco que veio aqui na impressora. Eu vou deixar até meu webcam gravando ali. Não liga a qualidade dela. E vamos lá. Primeira vez que eu vou colocar alguma coisa pra imprimir na minha impressora. Primeiro contato que eu tô tendo com a impressora. Pelo que eu entendo. Eu tenho que mandar aquecer. Primeiro o bico. Pra mim poder colocar o meu filamento. Vou mandar aquecer aqui a 200 graus. Vamos ver. 185 eu acho. Na verdade o máximo né. Ó. Vou colocar 185 aqui. Vai. Vamos ver se ela vai aquecer. Beleza. Será que ele aquece? É isso? Beleza. Setado a 185. E ele tá começando a aquecer. 35. 38. Beleza. Vamos deixar ele aquecer aqui. E depois eu coloco o meu filamento já aqui ó. O bico vai começar a esquentar. Já começando a esquentar galera. Ele sobe rápido ó. Olha no painel ali ó. Tem que dar um zoom pra vocês verem ó. 87. Setei pra 185. E tá aí. Vai dar 100 graus já hein. Eu tenho que também calibrar minha mesa. Alinhar minha mesa. E mandar ele zerar aqui. Deixa eu mandar ele zerar e já vou calibrar a mesa também. Eu vi que a galera faz com uns pedaços de papel. Vamos ver né. Só deixa eu colocar o meu filamento aqui. Vou mandar ela zerar aqui galera. Pro meu... O eixo dela. Ó. Vamos ver aqui ó. Mandei ela zerar o eixo dela. Ela vai descer tudo pra eu fazer o... Calibrar a mesa né. Ver se ela tá calibradinha. Alinhar a mesa na verdade né. Ver se ela tá toda alinhada. Fechou galera. Consegui colocar o filamento. Já consegui calibrar e alinhar a nossa mesa ali. Demorei pra caramba. Consegui colocar esse filamento aqui. Sofri. Lembrando que tudo isso aí é a primeira vez que eu tô fazendo. Então tá... Tô tendo uma dificuldade. Mas beleza. Tá montadinha aqui. Já coloquei o... O cubozinho que eu mostrei pra vocês no cartão. Nossa. É um cartão de 8GB. Crismando cara. Caramba. Já vamos colocar o cartão aqui então. Cartão colocado. Ó. Já até apareceu ali no painel ó. Card. Cartão inserido. Deixa eu ver se vai focar. Beleza. É... A cordão não tá muito boa não hein. Mas bora lá. Vamos lá aqui. Eu acho que é... Print.f... Aqui ó galera. Esse aqui ó. Cuboteste.gcode. Vamos colocar ele. Red... Sei lá. Ele tá colocando alguma coisa aqui. Tá fazendo alguma coisa. Vamos acompanhar. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Ele tá carregando alguma coisa. Ah. Ele tá esquentando a mesa a 50 graus. Ele tá esquentando a mesa. E depois ele vai esquentar o bico. Ele primeiro vai esquentar a mesa a 50 graus lá ó. Vamos ver no painel de novo lá ó. Tá 36, 37 e ele vai subindo ó. Pra 50. Ó galera. A mesa já tá a 47 graus. Eu já quero que a galera que conhece a impressão 3D e já tá nesse mundo da impressão 3D. Tô começando agora. Então virar bastante dúvida. Vou buscar, procurar bastante pra me solucionar elas. E eu conseguir criar bastante projetos na impressão 3D galera. Pessoal, volante com peças de impressão 3D. Nossa. Aguarde no canal hein. E eu quero que a galera me comentem. Onde que coloca essas presilhas da mesa aqui galera. Se eu colocar aqui a... O bico vai bater ali. Eu não entendi esse negócio. Eu tô até com medo que ele bata ali. E galera. A mesa já esquentou a 50 graus. Agora ele tá esquentando o bico a 200 graus. Vamos aguardar ele esquentar. Galera ó. 197, 198. 200 graus. Bateu. Vamos ver o que ela vai fazer. Olha. Tá começando a jogar um pouco de filamento. E tá começando. Meu Deus. Tirei o filamento do bico ali. Vamos ver. Beleza. Ela vai dar uma geral na... A base né. Ó. Eu acho que o negócio vai bater aqui. Nossa. Tô com medo que ela bate nessas borboletinhas aqui galera. Ficar na mão pra tirar. Opa. Ela foi pro centro. Acho que ela tá começando. Acho que tá começando galera. Vamos ver. Será que tá mesmo? Ela fez uma limpeza aqui no bico né. É isso galera. Tá começando a primeira impressão. Vamos ver se vai dar bom ou não hein. Vou deixar gravando aqui na webcam pra ver. Vamos ver se vai dar bom ou não. 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 Se inscreva no canal 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 E galera, espero que vocês tenham gostado aqui Compartilhe aí pra vocês o unboxing da minha primeira impressora 3D Se inscreva no canal Se inscreva no canal Falou, beleza? Falou, foi a nós e fui!